Me ajuda, por favor. Seu Otávio? O que você quer? Estava lhe procurando. Pra quê? Pra falar do casamento da Mari Cruz. É o que ouviu. O lance é sério. A Mari Cruz vai casar com um engenheiro. Bom, é maior de idade, pode fazer o que quiser. Também pra levar a menina? A minha filha? Disse que vão pra longe. É mãe dela, né? Tem pleno direito sobre a nossa filha. Isso é. Mas como é que vai vê-la? Como vai poder visitar? Isso é problema meu. Além do mais, a Mari Cruz tem obrigação de me dizer pra onde vai levá-la. Se fosse só isso. Tá bom, José Antônio. O que você quer me dizer? Mas que pergunta mais boba. Me explica. Fala claro. A verdade é que eu estava pensando o que o engenheiro vai fazer com a Lupita quando tiver pleno poder sobre a Mari Cruz. José Antônio. Não creio que exista um homem em que algum dia chegue a ter pleno poder sobre a selvagem. Cara, quando uma mulher se apaixona... Você bem disse. Quando se apaixona. Por acaso a Mari Cruz está apaixonada por esse cara? Diz pra mim. Acha que a Mari Cruz se casaria sem estar apaixonada? Tem que estar apaixonada. Ou pelo menos se sentir atraída. E a verdade é que o engenheiro seduziu ela. O ruim é que depois quem sofre são os filhos. Não. A Mari Cruz nunca vai permitir que alguém faça mal a Lupita. Olha, você é o homem do mundo. Tem experiência. A Mari Cruz vai fazer o que esse homem mandar. Não. Nunca contra a filha. Contra quem seja. Isso não, José Antônio. Nunca. Que escolha ela tem se já não tem mais nada. Como quando casou com o senhor. Pois sendo assim, vai ter que aceitar muitas coisas. Pois é. Desculpa por eu dizer, mas é bom que saiba a verdade. Acho que o casório é logo. Ela mesma falou. Não tem outro caminho. Com licença. Eu não quero que a Mari Cruz se case. Eu não me conformo ao que vá embora com o outro. Talvez pra sempre. A amo. A amo demais. Faz parte da minha vida. E muito menos penso em aceitar que a minha filha conviva com um homem que não vai amá-la. Porque ele vai querer ter os próprios filhos. E exigirá que o carinho da mãe se distribua entre ele e os filhos dele. Minha filha, Lupita. Ela vai sofrer e vai acabar sendo deixada de lado. Não, eu não vou permitir. Alguma coisa eu tenho que fazer pra impedir. Tenho que fazer alguma coisa já.